Se você costuma acompanhar o Campeonato Carioca e está procurando por uma planilha para você anotar os resultados e conferir a classificação e as principais métricas de cada clube, então esse vídeo é para você. Eu sou Hermes Santos, do site excelweasy.com.br, e nesse vídeo eu vou te apresentar a planilha do Campeonato Carioca 2023, que você poderá baixar gratuitamente através do link que estará aí na descrição do vídeo. Bom, então como que funciona a planilha? Assim que você baixar uma cópia lá no nosso site, você vai ter acesso a um arquivo como este, onde você terá aqui a guia com instruções, jogos, classificação e sorteio. Então, ao acessar aqui a guia jogos, observe que você vai encontrar aqui todos os jogos das 11 rodadas do campeonato. Então, tudo o que você precisa fazer é simplesmente ir anotando aqui os placares de cada jogo. Observe também que a planilha conta aqui com campos para você anotar os cartões amarelos e vermelhos que cada clube recebeu em cada partida. Então, esses campos não são obrigatórios. No entanto, se houver a necessidade de desempate utilizando os cartões como critério, então será necessário que você preencha os cartões de cada partida, ok? Bom, então aqui não tem segredo. Tudo o que você precisará fazer é apenas anotar aqui os resultados de cada partida. Eu vou inserir aqui alguns exemplos apenas para ilustrar. Bom, então após preencher os resultados das partidas, você vai acessar aqui a guia classificação. E aí, observe que a planilha vai apresentar a classificação geral do campeonato, que vai sendo atualizada automaticamente conforme você for anotando os placares aqui na guia de jogos. E quando você preencher todos os jogos de todas as rodadas na guia de jogos, aqui ao lado será apresentada a classificação da Taça Rio, ou seja, os clubes que terminaram o campeonato da quinta até a oitava posição. Então, novamente, você vai preencher aqui os resultados das partidas de semifinais e, de acordo com os resultados, a planilha irá mostrar os finalistas. Nos jogos das finais, você deverá preencher os placares normalmente e, caso a segunda partida seja disputada nos pênaltis, basta preencher aqui o placar dos pênaltis nesses dois campos. Como resultado, a planilha vai apresentar aqui o campeão e o vice-campeão da Taça Rio. Logo aqui abaixo, temos os campos para os semifinalistas do campeonato, ou seja, os quatro primeiros clubes. Então, neste caso, basta preencher aqui os resultados das partidas de semifinais para você obter os dois clubes classificados para a final. E, na final, basta preencher aqui os resultados das partidas e, se houver disputas por pênaltis, basta preencher esses dois campos com o placar dos pênaltis. Caso contrário, basta deixá-los aqui em branco. E aí, a planilha vai apresentar aqui o nome do campeão e o nome do vice-campeão do campeonato carioca. Logo aqui abaixo, você vai encontrar também uma lista suspensa para você selecionar aqui o clube e obter aqui informações como vitórias, empates, derrotas e aproveitamento, além do número de gols marcados e sofridos no campeonato. Lembrando que a planilha utiliza aqui os mesmos critérios de desempate de acordo com o regulamento do campeonato carioca, que, nesse caso, são mais vitórias, melhor saldo de gols, mais gols pró, confronto direto entre dois clubes e menos cartões vermelhos e amarelos e sorteio. E, apesar de ser incomum, caso seja necessário utilizar o sorteio como critério de desempate, basta acessar aqui a guia sorteios e preencher a posição de cada clube após o sorteio. Bom, então essa é a planilha do campeonato carioca 2023 no Excel. Caso você tenha interesse, basta acessar o link que estará aí na descrição do vídeo para você fazer um download deste modelo. Então essa foi a dica de hoje. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar conferindo mais dicas de Excel como essa. Eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima.